Chegou ontem à noite ao Brasil o último voo da China com equipamentos de proteção individual. A mega operação do Ministério da Infraestrutura trouxe ao país 240 milhões de máscaras. 55 mil anestésicos e sedativos também foram entregues no fim de semana para hospitais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A ação faz parte da operação Covid-19. A carga veio de Montevidéu, no Uruguai. Os sedativos e anestésicos são utilizados em cirurgias e nas UTIs e por causa da pandemia houve um consumo acelerado desses produtos pelos pacientes em tratamento da Covid-19. Mais de 30 hospitais do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que estavam com estoques zerados ou para poucos dias, receberam os medicamentos. Dos 55 mil remédios distribuídos pelas Forças Armadas, 42 mil e 800 foram para Porto Alegre e 12 mil e 200 para Florianópolis. Esses medicamentos, alguns deles, na verdade, tem que ser refrigerados em temperaturas de 2 a 8 graus. Por isso, nós estamos transportando em viaturas específicas para esses cuidados técnicos que esses medicamentos precisam. E chegou neste domingo ao Brasil o último carregamento com máscaras cirúrgicas. O material que veio da China foi comprado pelo Ministério da Saúde. A Força Aérea Brasileira dá as boas-vindas à tripulação Latam em seu retorno desta nobre missão interministerial. Unidos no combate ao novo coronavírus, a FAB se sente orgulhosa de controlar este voo, cuja valorosa contribuição tem seu justo reconhecimento. Bem-vindos e obrigado. A mega-operação comandada pelo Ministério da Infraestrutura trouxe ao país 240 milhões de máscaras para proteger os profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate ao novo coronavírus.